Música Durante visita ao Estado, o ministro também recebeu outras homenagens da Associação Mato Grossense dos Magistrados e do Governo do Estado O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu da Associação Mato Grossense dos Magistrados um diploma de associado honorário A honraria, de acordo com o presidente da AMAN, José Arimatea, se deu pelo empenho do ministro em valorizar os magistrados e a justiça estadual Ele vem aglutinando ideias e determinados atos que trazem à sociedade geral a atenção para a importância da justiça dos estados Que é a justiça que efetivamente está mais próximo do povo, que é a justiça que tem hoje 80% dos processos nesse país Ele tem adotado medidas concretas nessa área de valorização da justiça estadual E nós, como Associação de Magistrados Estaduais, não poderíamos deixar de valorizar essas ações do ministro Significa o reconhecimento, não só do poder judiciário, mas de toda a sociedade, pelo homem público que ele é Pelo que ele tem feito na presidência do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que durante a solenidade elogiou a atuação da justiça de Mato Grosso Presenteou o ministro com uma viola de coxo, instrumento musical típico matogrossense Lewandowski também recebeu do governador do estado, Pedro Taques, a comenda de ordem do mérito de grão-mestre de Mato Grosso Os três poderes do estado de Mato Grosso me homenageiam E, como eu disse em minhas falas, eu entendo que não é uma homenagem pessoal Mas é uma homenagem para o poder judiciário, pelo grande trabalho que ele tem desenvolvido em prol do Brasil Sobretudo em prol da paz social O poder judiciário e o executivo são independentes, mas isso não significa que eles não possam agir em harmonia Como está a Constituição Quero parabenizar o doutor Paulo da Cunha, toda a administração do poder judiciário Pelo momento que o judiciário vive E nós, do executivo, temos que dar condições para que o poder judiciário possa concretizar direitos fundamentais Que é a função, a princípio, a primária, a básica, a típica do poder judiciário